Olá, aluno! Nesta semana, estudaremos a legislação trabalhista. Nossas referências legais serão a Constituição Federal e a Consolidação das Leis do Trabalho, que você deve consultar para enriquecer seus estudos. Pois bem, a legislação trabalhista começa com os direitos do trabalhador que estão inseridos na Constituição Federal, no capítulo 2, artigo 7. Esse artigo trata de direitos sociais do trabalhador. Ser direito social significa ser um direito fundamental do homem no trabalho. Os direitos dos trabalhadores são classificados como direitos sociais e esses direitos são direitos fundamentais, aqueles que dão condição de dignidade, o mínimo de dignidade que o homem precisa. E é o Estado Democrático de Direito que garante esse mínimo. O Estado observa, de forma imperativa, esses direitos do trabalhador. O artigo 7º, ele prevê que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Ou seja, o direito do trabalhador sendo um direito social tem como foco, tem como objetivo garantir uma melhoria da condição social do trabalhador. Muitos são os direitos elencados no artigo 7º, no entanto, alguns deles não são importantes. A relação de trabalho ou de emprego protegida da dispensa arbitrária, o seguro-desemprego, o fundo de garantia por tempo de serviço, o famoso FGTS, o salário mínimo, a irredutibilidade do salário, o décimo terceiro, as férias, a licença maternidade, entre outros que podemos encontrar no artigo 7º. A Carta Magno à Constituição Federal traz o artigo 7º apenas como um rol exemplificativo de direitos. Outros direitos do trabalho, outros direitos do empregado, do trabalhador, são encontrados também na consolidação das leis do trabalho em leis espaças, de acordo com a categoria profissional. Também a gente encontra legislação a respeito das categorias ou dos direitos nas convenções de trabalho ou acordos coletivos. E como é que nós podemos caracterizar a relação de trabalho protegida por esses direitos? Basicamente, nós temos três principais características. Para que haja uma relação de trabalho protegida pela Constituição Federal e pela CLT, nós temos que ter o empregado, o empregador e um contrato. Quem é o empregado? O empregado tem a previsão no artigo 3º da CLT, é aquela pessoa física que tem exercício de atividade pessoal, é ele quem exerce a atividade. Não é eventual, ou seja, a atividade é contínua, periódica que seja, mas ela é contínua, não é eventual. Eventualmente, aquele indivíduo presta o serviço, não. Ele presta o serviço de forma periódica, seja diária, mensalmente, quinzenalmente. Tem que haver onerosidade, ou seja, o indivíduo recebe para prestar aquele serviço. E há subordinação jurídica, ou seja, uma subordinação em relação ao empregador que nasce do contrato de trabalho. Quem é o empregador? O empregador tem sua previsão no artigo 2º da CLT, e é aquele indivíduo, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que assume os riscos da atividade, admite a salaria e dirige a prestação do serviço. O que é assumir os riscos da atividade? Significa que o empregador, ele precisa arcar com ônus da produção daquele trabalho, daquele produto ou daquele serviço. Significa dizer que se está em crise, não pode deixar de pagar os salários do empregado, porque quem assume o risco da atividade é o empregador. Em contrapartida, ele vai admitir, dentro dos seus critérios, sejam eles legais, obviamente, a salariar de acordo com o mínimo exigido, seja o salário mínimo exigido pela Constituição Federal, ou uma lei em que define o piso da categoria, e também ele vai dirigir a prestação do serviço. Significa que ele pode advertir o empregado, suspender ou mesmo demitir por justa causa, conforme os padrões da CLT. Em relação ao contrato, hoje nós versaremos mais. O que é um contrato de trabalho? Um contrato de trabalho é uma regra definida, estudada, discutida, entre ambas as partes, seja empregado ou empregador. O contrato de trabalho nem sempre é solene, ou seja, nem sempre ele é formalizado, escrito. É a regra, inclusive, que ele não seja assim. O contrato possui alguns requisitos previstos no artigo 793 da CLT, que são que as partes que contratam sejam capazes de contratar, ou seja, você não deve contratar com um incapaz, um menor de idade que não esteja acompanhado, ou um indivíduo que não tenha condição de expressar, exprimir sua vontade. O objeto do contrato também deve ser um objeto possível, lícito, o que significa que você não pode contratar alguém para prestar um serviço que não é admitido por lei. Por exemplo, você não pode contratar alguém para ser mesário de banca do bicho, do jogo do bicho. Também, um outro requisito do contrato de trabalho é que a forma de contratar seja admitida por lei, prescrita por lei. Alguns contratos de trabalho precisam de formas definidas. Nós vamos ver isso mais à frente. Como eu lhe disse, o contrato de trabalho não precisa ser escrito, mas em algumas situações a lei exige que ele seja escrito, como, por exemplo, quando se contrata um menor. O contrato de trabalho pode ser tácito ou expresso. O que significa um contrato de trabalho expresso? É aquele em que as partes exprimem, expressam a vontade de contratar. Um contrato de trabalho tácito, ao contrário, as partes não expressam a vontade. O contrato de trabalho acontece sem que haja externalização. Contrata-se, não contrata-se. Se ele é expresso, ele ainda pode ser verbal ou escrito. Um exemplo muito comum de contrato de trabalho expresso e verbal é o contrato da empregada doméstica. Muitas vezes a gente contrata de forma verbal a empregada doméstica, anotando na carteira de trabalho, mas sem formalizar aquele documento contratual. E como é que eu posso comprovar, professora, o contrato de trabalho, uma vez que a regra é que ele não seja escrito? Você pode contratar e pode comprovar conforme o 456 da CLT. Através da carteira de trabalho, através de testemunhas, provas documentais ou qualquer outra forma em direito admitida. Outra importante classificação é a classificação dos contratos quanto ao tempo em que ele dura. Existe o contrato de trabalho que tem tempo certo para terminar e o contrato de trabalho que começa sem prazo para terminar. Inclusive, sendo este a regra. E nós vamos classificar, então, os contratos com o tempo certo para terminar como contrato por prazo determinado e o contrato que não tem prazo para terminar como contrato com prazo indeterminado. Nós vamos começar a estudar pelo contrato com prazo indeterminado. Esse contrato está previsto no artigo 481 da CLT, é a regra contratual, é aquele que segue o princípio basilar do direito do trabalho, que é o princípio da continuidade. O que significa que mês a mês se renova o contrato de trabalho. Uma vez que você trabalhou, recebeu e continuou trabalhando, o princípio da continuidade está aí reservado. E o princípio da continuidade nos prevê um prazo indeterminado para que os contratos terminem. E tão importante é que existe o instituto do aviso prévio para que a parte que tem interesse em encerrar o contrato indeterminado avise previamente a outra parte que não tem mais interesse e que vai cessar a relação. Existe também o contrato com prazo determinado. Por ser exceção, a lei define os requisitos ou as hipóteses de ocorrência desse contrato. Essas hipóteses estão previstas no artigo 443, parágrafo 2º da CLT. E as extinções no 479 da CLT. O prazo máximo que temos para contrato a prazo determinados é de dois anos. Quais são os motivos para que o empregador contrate um empregado com o tempo certo para terminar? Ou seja, contrata com a data de encerramento do contrato. São três possibilidades. O serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique o prazo. Um exemplo comum é a safra. Você contrata enquanto empregador os empregados para trabalharem naquele tempo certo em que a safra vai ocorrer. Também é a hipótese de contrato determinado a atividade empresarial de caráter transitório. Aquela atividade que acontece e deixa de acontecer. Por exemplo, uma empresa que é formada para atender uma demanda de Páscoa ou de Natal. Também, outra hipótese é o contrato de experiência. Aquele contrato que dura 45 dias, sendo prorrogáveis por mais 45 dias. E não estamos falando em meses, mas em dias, dias corridos. Esse contrato, ele pode existir como uma forma de experimentar o trabalho, o labor do empregado. Importante ressaltar que um dia que se passe dos 90 dias, caso seja prorrogado o contrato, torna este contrato com prazo indeterminado, que é a regra do direito do trabalho. Um contrato muito importante com prazo determinado que nós temos que aprender e diferenciar é o contrato de aprendizagem. Esse contrato não se confunde com o termo de compromisso de estágio. Porque o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho em que um aprendiz tem vínculo empregatício. O termo de compromisso do estágio é um termo em que o indivíduo que é aluno vem a ter. A prestação de um serviço, a empresa contribui com a sua formação prática. Em ambas as relações, existe uma vinculação com a escola. Na aprendizagem, temos uma relação trabalhista e no estágio, um vínculo que não é um vínculo de emprego. A aprendizagem está prevista numa legislação de 52, que é o decreto 31.546. O aprendiz precisa ter entre 14 e 18 anos e estar estudando. Tem contrato de trabalho escrito pelo prazo de dois anos, garantia de receber o salário mínimo, a duração de seu trabalho é no máximo de seis horas diárias, todos os direitos trabalhistas lhe são reservados e ele precisa estar representado ou assistido pelos pais. Já no estágio, não há um contrato e sim um termo de compromisso. O estágio está previsto na Lei 11.788 de 2008 e existe para que o estudante se capacite. Não há vínculo de emprego e nenhum direito trabalhista garantido. O termo de estágio é que vai compreender os direitos e deveres do estagiário. O estagiário deve ser aluno devidamente matriculado e frequentando cursos vinculados à estrutura do ensino público ou privado, seja de ensino superior, médio ou profissional. Então, aluno, depois de termos aprendido um pouco mais sobre a relação de trabalho e o contrato de trabalho, eu lhe desejo sucesso nos estudos. Abertura 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 Abertura